O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a um novo debate. O tema central dos debates nesta temporada são os temas da intolerância nas suas mais variadas faces na vida social e no mundo do trabalho. O nosso tema de hoje é a intolerância religiosa, que possui inúmeros casos e situações históricas que já aconteceram, enfim, durante toda a história da humanidade e também no Brasil contemporâneo, mas também que acaba ganhando, por conta disso, aspectos muito importantes dentro da nossa contemporaneidade. Por ser também motor de debates sobre a forma como ela rege a vida pública e a vida privada das pessoas e também por atitudes que determinados grupos praticam certas formas de violência graves contra representantes de outras religiões. O nosso convidado para falar sobre o tema de hoje é o historiador Renato Mossellin. Ele é mestre em educação pela UFPR e autor de vários títulos didáticos na área e também professor com quase 40 anos de carreira. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente, professor. Obrigado pelo convite. Agradecido. Professor, como que a gente pode definir a intolerância religiosa? Desde a mais remota antiguidade, o homem teve a necessidade de ter uma ligação com o lado espiritual, místico. E na medida que as religiões foram se formando, houve evidentemente uma diversidade de crenças. E certos grupos vão considerar as suas crenças superiores e vão tentar impô-las a outros grupos. Então, o deus ou os deuses deste grupo, esses deuses seriam mais poderosos, mais verdadeiros do que os outros deuses. Quando tivemos sociedades politeístas, lá na antiga Mesopotâmia, no Egito, na própria Roma, na Grécia Clássica, havia intolerância religiosa, mas numa escala reduzida. Foi o triunfo das religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que exacerbou a intolerância religiosa. Porque a partir do momento que eu acredito no meu deus, o meu deus é o único, é o verdadeiro. O deus do Antigo Testamento é ciumento, ele não admite concorrência, ele é todopoderoso, ele é inigualável, ele não é o céu, ele não é as estrelas, ele criou o universo. Então, os outros deuses, obviamente, seriam falsos. E a partir do momento que o cristianismo triunfa, é interessante, que os cristãos foram perseguidos na época do Império Romano. Mas quando o Teodósio tornou a religião cristã oficial, a liberação do culto veio lá atrás com Constantino, os pagãos é que passaram a ser perseguidos. Os cultos pagãos passaram a ser interditados. E, com o triunfo do cristianismo, que se consolida ao longo da Idade Média, vamos ter a criação de tribunais que vão julgar pessoas suspeitas de heresia. O que é uma heresia? Heresia é uma palavra grega que é escolha. Uma escolha que não se quaduna com os dogmas da fé. E aí surge a Inquisição. Então, assim, a religião, de certa forma, foi o motor, né? E ainda é, de certa forma, para muitas guerras e conflitos na história da humanidade. Sim, as cruzadas, por exemplo, foram expedições militares, né? Incentivadas pelo Papa, organizadas pelos cristãos do Ocidente para libertar a Terra Santa, que estava em poder dos infiéis. Dos infiéis, evidentemente, do ponto de vista dos cristãos. Esses infiéis eram os muçulmanos. A propósito, a cidade de Jerusalém, tão disputada ao longo da história, ela é sagrada para três religiões. Ela é sagrada para o judaísmo, ela é sagrada para o cristianismo e para o islamismo. Agora a gente está vendo aí essa polêmica, né? Se o Brasil vai transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O que existe por detrás disso? É que os palestinos, que são árabes e são muçulmanos, não admitem que Israel tenha como capital Jerusalém, porque, segundo eles, naquela partilha feita pela ONU em 1947, Jerusalém devia ser uma cidade com status internacional. Mas, com a vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias, Israel ocupou toda a cidade de Jerusalém e transformou a cidade de Jerusalém em sua capital. E a gente tem a própria questão ali, esses são movimentos bem contemporâneos, mas a própria questão do terrorismo em si também tem motivações religiosas, mas muitas vezes, por trás desses religiosos, a gente tem também a questão política, né, professor? Sim, a questão política, as cruzadas, o que estava falando das cruzadas. Existiam interesses políticos do Papa, dos monarcas de então, interesses econômicos dos comerciantes italianos, venezianos, genoveses, interesses sociais, né, por exemplo, somente o primogênito herdava o feudo. Os demais filhos eram nobres, mas eram pobres. As cruzadas se constituíam numa oportunidade para arrebatarem riquezas no Oriente. Eu sempre enfatizo que não existem guerras religiosas. As guerras religiosas, elas têm sempre lá, de forma subjacente, questões econômicas, políticas, culturais. A religião é apenas usada para justificarem certas ações. É interessante a gente ver que a religião, ela tem esse papel dentro da sociedade, né, ou para o indivíduo, vamos pensar assim, né, de ser um certo porto seguro para ele, né, para ele conseguir compreender, talvez, uma realidade que seja transcendente, mas também poder acompanhar, digamos, né, essa vida comunitária, né. Então, esse é um lado importante da religião, talvez, que possa explicar, né, professor, essa questão, né. Sim, explica porque as pessoas têm necessidades para a compreensão daquilo, da vida que elas levam, né. Então, uma pessoa doente, ela se apega, muitas vezes, a uma crença religiosa, a pessoa desempregada, a pessoa com determinado vício. É preciso tentar explicar... Os gregos tinham seus mitos para explicarem as diversas facetas, desde fenômenos meteorológicos até questões éticas e morais. As religiões, elas substituem essa visão mitológica e não deixa também de ser um mito, né. A gente sempre brinca dizendo o seguinte, né, Hércules matou o leão de Nemeia com suas próprias forças. Ah, mas isso é um mito, né. E Sansão, que matou mil filisteus com a queixada de um burro. Aí é verdade, porque é da sua crença. Então, aquilo que é do outro é mito. Aquilo que você acredita é verdade. E procura-se os textos religiosos, o que as pessoas normalmente pensam? Que existe lá no Vaticano um original do Evangelho de Mateus, com firma reconhecida, assinado pelo Mateus. Não. Os próprios Evangelhos foram construídos historicamente. E existiram outras narrativas sobre a vida de Jesus. Então, quando se diz aqui a palavra de Deus, é a palavra de Deus para você, que acredita naquilo. O muçulmano, a palavra de Deus está no Alcorão. Para o hinduísta, são os livros religiosos deles que são, que exteriorizam, a palavra de Deus. E até a própria Bíblia reformada, vamos dizer assim. Porque existe uma releitura da Bíblia a partir, digamos, das reformas, que são a base das Bíblias que a gente vê hoje, por exemplo, dos neopentecostais. Existe uma mudança, vamos dizer assim. No primeiro cisma, que foi em 1054, quando houve a separação de igreja ortodoxa e igreja católica. E depois, no século XVI, a reforma, que começa com Lutero, avança com Calvino, Henrique VIII. E vamos ter uma proliferação de igrejas cristãs com visões diferentes. Porque o Lutero vai defender a tese que a Bíblia deve ser interpretada livremente. E a partir do momento que a Bíblia passa a ser livremente interpretada, diversas interpretações acabaram surgindo. Mas quando a gente fala da historicidade das religiões, eu como historiador posso afirmar que Jesus foi um personagem histórico. Temos indícios claros em autores não cristãos, como Flávio José, o Tácito, o Suetônio, o Plínio, o Jovem. Mas eu paro aí como historiador. Se ele foi filho de Deus, se ele ressuscitou dos mortos, é uma questão de fé. Agora, as pessoas, elas tomam os livros sagrados como verdades absolutas. E quando a gente fala aqui no Brasil hoje em fundamentalismo, aos fundamentalistas do Hamas, todas as religiões têm os seus fundamentalistas. Inclusive, o fundamentalismo, ele surge nos Estados Unidos, com cristãos que tentam aplicar a Bíblia a ipsis litris. A maioria dos muçulmanos não são fundamentalistas. E a gente tem fundamentalistas islâmicos que são xiitas e sumitas. Também aqui muitas pessoas pensam que são xiitas. Então, nós temos essas diversas interpretações que muitas vezes desembocam em conflitos aparentemente religiosos. Se nós pegarmos a declaração de Bin Laden, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, ele diz que estavam combatendo os infiéis. e que aqueles que morreram seriam mártires e seriam recebidos no paraíso. Já o presidente Jorge Alckbusch vai dizer que era preciso desencadear uma cruzada contra os infiéis. Cada um com uma visão completamente oposta, mas que, no fundo, a origem era a mesma. É quase sempre uma reedição de discursos. Exatamente. Uma reedição de discursos. E se a gente pensar nessa questão, puxando agora, entre política e religião, existe uma separação didática, vamos dizer assim, do que acontece lá com o iluminismo, enfim, todas essas questões. Mas, mesmo assim, culturalmente é muito difícil que você tenha um Estado livre. Com o iluminismo, com o Locke, com o Lutero, o Lutero foi grande, defesa da tolerância, combatendo a intolerância. Nós vamos ter a ideia de Estado laico. Aqui no Brasil, pela Constituição de 1924, o Brasil não era um Estado laico. A igreja católica era a igreja oficial. Inclusive, havia liberdade religiosa, mas o culto tinha que ser privado. Não poderia, por exemplo, construir uma igreja protestante, ou uma mesquita, para os muçulmanos, poderia praticar o culto de caráter privado. E o sujeito, por exemplo, não poderia, se fosse, quisesse ser funcionário público, tinha que ser necessariamente católico. E havia um total descaso em relação às religiões indígenas e, obviamente, às religiões africanas. Com a República, nós vamos ter a separação entre igreja e Estado. E o Brasil torna-se um Estado laico. Mas você disse bem, houve a mudança. Mas, em história, a gente sabe que existem mudanças, mas existem permanências. Houve a mudança de caráter legal, porém, muitas permanências. Eu gosto muito de um livro do Jorge Amado, Tenda dos Milagres, onde o Jorge, de forma romanciada, ele procura mostrar como os que praticavam candomblé, lá na Bahia, nos anos 30, 40, eram perseguidos. Então, isso durante o governo de Getúlio, e mesmo depois, com a redemocratização, em 45, essas pessoas eram vistas, assim, como praticando algo indecoroso, algo mitificador, e tentando banir esses cultos. A gente tem essa mudança também, a gente percebe, por exemplo, em comunidades mais pobres, a gente vê essa questão da mudança também, das religiões de matriz afro, elas vão, aos poucos, perdendo espaço, não só nas comunidades mais pobres, mas vamos dizer, assim, locais historicamente definidos, em que essas religiões se enraizaram bastante, as de matriz afro, na Bahia, enfim, a gente vê uma mudança disso. Nos morros do Rio também. Nos morros do Rio. Porque houve um avanço, a partir dos anos 70, das igrejas evangélicas, mas não o protestantismo clássico, mas de raiz neopentecostal. E essas igrejas vão, através de um proselitismo exacerbado, usando rádio, televisão, e estando presente nas mais diversas comunidades, fazendo um discurso ofensivo a essas religiões, a própria religião católica, mas a religião de matriz afro. Inclusive com perseguições, com ataques a locais de culto, etc. Que se repetem até hoje, né? A gente sempre vê episódios disso, né? Veja, infelizmente, não há uma punição severa aos que assim procedem. Há uma lei, a lei é de 1997, que combate a intolerância religiosa, que procura banir a intolerância religiosa, inclusive com pena de reclusão de um a três anos. Mas eu não conheço muitas pessoas que tenham sido presas pelo fato de praticarem intolerância religiosa. Quando você liga a televisão, você volta e meia, percebe um viés claramente ofensivo às pessoas que praticam religiões afros. E que acaba também mostrando esse lado do conflito, né? Dessa intolerância religiosa, que a gente pode olhar de fora o Brasil, a gente acha, não, mas a maioria é católica, a gente tem as outras religiões, mas, aparentemente, tem essa ideia da naturalização do Brasil, né? Como se tudo fosse pacífico, né? Essa convivência fosse pacífica. Quando, na verdade, esses... Nunca foi, na verdade, né? Sim. O Estado e a Igreja nasceram juntos. É um mito também, né, professor? Nasceram juntos, né? A coroa portuguesa, de mãos dadas com a Igreja, o processo de evangelização. Havia um conflito aqui, outro acolá, mas, de uma forma geral, o objetivo era evangelizar. Tanto é que, com o primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, vieram padres da Comunidade de Jesus. E, na esquadra do Cabral, tínhamos franciscanos. Tanto é que foi rezada a primeira missa no Brasil, né? E nós vamos ter, o segundo pelo Vaz de Caminho, os nativos assistindo com muita devoção. Eu queria saber que devoção era essa, né? E o Vítor Meirelles vai imortalizar numa tela célebre, né? A primeira missa. Então, uma espécie de atestado de nascimento do Brasil, né? E já começa a destruição da nossa natureza, né? Porque já duas árvores foram cortadas, ou uma, sei lá, para construir uma cruz, né? E aí começa também... E a própria intolerância com o indígena, enfim, com a religião. E daí a gente pode ir bem longe nessa questão. Bom, professor, a gente já volta, né, para conversar sobre esses aspectos e também outros, porque a gente vai fazer agora um rápido intervalo e já voltamos com o Noivo Debate de hoje. Olá, o Noivo Debate de hoje está de volta. O nosso assunto de hoje é a intolerância religiosa. Eu recebo o professor e historiador Renato Mocelin. Bom, professor, a gente terminou ali o último bloco falando, né, sobre a questão do mito fundador, né, do Brasil, que a gente tinha o padre rezando nessa convivência com os indígenas, né, os bons selvagens, vamos dizer assim, né, mas dá para a gente pensar, né, que houve essa imposição, né, do catolicismo sobre as outras religiões que já existiam, né, crenças dos indígenas e também dos africanos, né, logo depois. É, eu sempre uso a expressão conquista do Brasil, né, porque descobrimento, o território que convencionaram chamar de Brasil sempre esteve aqui. E aqui viviam em torno de 5 milhões de indivíduos, de diversos grupos, com características sociais as mais variadas e crenças também bastante diversas. Os jesuítas, que foram os missionários que passaram a vir a partir do governo do Tomé de Sousa e outros, mas os jesuítas principalmente, objetivavam catequizar, evangelizar, era salvar as almas. E, num total desrespeito às crenças nativas, eram, as crenças nativas eram consideradas crendices, eles eram considerados idólatras, polígamos, e essas crenças deviam ser banidas. E o desejo era que todos os povos do mundo fossem cristianizados, porque daí Cristo retornaria. Só que eles trouxeram muitas doenças. Sarampo, gripe, tifo. E os nativos vão morrer em larga escala. Mas o importante era que esses nativos fossem batizados. Inclusive, diante do grande, da taxa elevada de mortalidade de crianças, criou-se um mito do anjinho da Guarra. a criança anjo que vai morrer cedo e vai se transformar num anjo que vai esperar os pais lá no paraíso. Em relação aos africanos, aqui, uma questão que eu acho de grande relevância, a intolerância em relação às crenças africanas. Nós tivemos o tráfico de escravos para as Américas e um pouco mais de 45% de todos os cativos trazidos para o continente vieram para o Brasil. E esses cativos, quantos? A gente não tem números exatos, mas em torno de 8 milhões de pessoas de grupos étnicos variados que tinham suas crenças religiosas na África e que aqui foram obrigatoriamente cristianizados. Mas nós tivemos resistências e o sincretismo religioso vai proliferar tanto em relação às crenças indígenas quanto em relação às crenças africanas. Foi uma forma de resistir, associando muitas vezes santos e santas da Igreja Católica com aqueles orixás das religiões africanas. que são coisas que os relatos históricos, as descobertas históricas, até muito recentes acabam revelando como que isso existia essa digamos subversividade entre aspas que esse sincretismo trazia. Então essa questão de estar ali de alguma maneira resistindo frente ao que era imposto. No caso dos negros você via ali tem escavações que revelam isso esses santos de várias formas. os escravos até os judeus no nordeste teve uma questão que foi descoberta. Muito bem lembrados os judeus cristãos novos. Cristãos novos, exatamente. Porque os cristãos na península ibérica, os judeus na península ibérica eles eram perseguidos intensamente. Em 1492 os reis católicos os reis católicos Dom Fernando e Dona Isabel eles expulsaram os judeus. Os que permaneceram tiveram que se converter ao catolicismo. E o rei de Portugal seguiu o exemplo acho que foi Dom Manuel o Venturoso em 1497 que também expulsou os judeus. Os que ficaram converteram-se. E muitos cristãos novos vieram para o Brasil. A inquisição ela foi organizada em Portugal em 1536 com Dom João III a inquisição não criou um tribunal aqui no Brasil. Mas nós tivemos os visitadores do santo ofício. E muitos das pessoas que eram presas que eram denunciadas eram cristãos novos. E a denúncia era que eles praticavam o judaísmo às escondidas. Eles eram da religião de Moisés como se dizia. E muitos destes acabaram presos levados para Portugal lá julgados e alguns foram executados queimados naquelas fogueiras chamadas alto de fé. A professora da USP já aposentada Anitta Novinsky ela tem estudos sobre a inquisição aqui no Brasil e mostra essa faceta da intolerância que você lembrou muito bem em relação aos judeus. Agora veja você falou em resistência que coisa interessante essas pessoas resistiram elas se converteram porque tinham que se converter porque senão sejam expulsas mas continuaram acreditando e clandestinamente e clandestinamente praticavam seus cultos. Em relação aos índios a resistência também existiu e para o desespero dos padres da comunidade de Jesus os índios fugiam os índios voltavam a praticar suas crenças a acreditar em Tupã a idolatrar os astros e em relação aos africanos nunca um africano se conformou com a escravidão existiam várias formas de resistência as fugas com a criação dos quilombos a resistência não fazendo o trabalho direito sabotando o trabalho e claro fingindo muitas vezes que participava dos cultos católicos porque havia um viés racista justificado pela religião alguns afirmavam que os africanos eram descendentes de Kham e por isso a escravização desses povos ela era justificável ou que eles não tinham alma tinha uma questão assim ou a questão da alma o Papa Paulo III na 1536 ele teve que emitir uma bula no documento papal afirmando que os índios tinham alma porque aí os índios não podiam ser escravizados porque tendo alma poderiam ser cristianizados porém havia uma brecha os índios podiam ser escravizados desde que derrotados em guerras justas agora quem é que ia determinar se a guerra era justa ou injusta evidentemente era o colonizador sim certo bom professor se a gente trouxer para o debate uma questão mais recente tem uns 20 anos mais ou menos esse episódio mas é um episódio super importante para a gente compreender esse Brasil contemporâneo que é aquela questão do chute na santa que foi assim é um pastor em um programa fez isso criou-se muita discussão sobre porque afinal de contas ele estava na televisão um meio de comunicação super importante para o Brasil de certa forma desrespeitando um símbolo que é a Nossa Senhora Aparecida um símbolo maior um símbolos maiores católicos principalmente para o Brasil isso fez com que a gente tivesse também uma certa intolerância com os próprios com os próprios neopentecostais como se naquele momento a gente colocasse todos eles numa mesma numa mesma figura numa mesma questão assim por outro lado isso se a gente compara com essas invasões que a gente tem a destruição dos terreiros de Candomblé o descaso ou melhor o escândalo ele não se faz da mesma forma como se faz essa questão de você foi aqui e desrespeitou um dos maiores símbolos do catolicismo a gente consegue ver essas facetas de um lado quanto o outro você colocou muito bem porque no primeiro momento nós vamos ter intolerância em relação aos neopentecostais então você ser evangélico no Brasil nos anos 50 60 do século passado era você ser estigmatizado você ser excluído você era visto como chamavam os da bíblia porque diziam que os evangélicos viviam sempre com a bíblia debaixo do braço então eles foram vítimas de intolerância religiosa porém com o crescimento de algumas denominações também devemos destacar que não dá para colocar os neopentecostais todos como se fossem iguais não são o rótulo de crente por exemplo que é o que o senso comum diz da igreja quadrangular do universal do reino de Deus existem N denominações e mesmo dentro dessas denominações existem pessoas que obviamente são diferentes assim como na igreja católica você tem um padre que é ligado a teologia da libertação progressista e um outro padre conservador que ainda não passou nem pelo concílio do Vaticano II tridentino ainda está no concílio de Trento ainda então essas generalizações elas são perigosas mas você lembrou de um episódio tristemente célebre do chute na santa e também você colocou bem que não há a mesma indignação quando uma religião de matriz afro as pessoas que praticam essas crenças são muitas vezes eu não diria nem o uso da violência contra elas mas são ridicularizadas as suas crendices isso é fanatismo isso é bruxaria isso é aquilo de uma forma depreciativa o que é ilegal não deixa você não pode zombar da criança alheia e o que a gente observa é um sentimento de um certo primarismo em relação às concepções religiosas porque se você estudar o cristianismo ou o islamismo em nenhum momento nos evangelhos você tem autorização para torturar para agredir o cristianismo é uma religião de amor então você que defenda a intolerância você não está sendo cristão no no alcorão condena-se o suicídio a própria só como uma reflexão jihad no ocidente traduz-se normalmente como guerra santa mas o significado original de jihad jihad é combate é luta que o fiel deve travar com ele mesmo para se aproximar de Deus esse é o sentido original da jihad mas o que ao longo da história fizeram transformaram a jihad numa justificativa para submeter outros povos se nós lermos o livro dos atos dos apóstolos um cristão um sujeito que chegava para pertencer à comunidade dos cristãos ele entregava seus bens o bispo era alguém escolhido pela comunidade para dirigir aquela comunidade em harmonia então eles eram entre aspas agora é perigoso a gente falar essa palavra eles eram comunistas no sentido de ter tudo em comum mas na medida que o cristianismo se transformou na religião oficial e foi se consolidando e surgiu a igreja institucionalizada com uma hierarquia com uma disciplina com um autoritarismo cada vez maior inclusive com o triunfo do celibato eclesiástico a misoginia porque é super interessante que nos primeiros tempos do cristianismo as mulheres participavam dos cultos Paulo tinha lá a Febe a Júnia e outras mulheres que participavam com ele em pé de igualdade quer dizer a coisa piorou há uma história de uma papisa que foi inclusive encoberta essa história provavelmente é uma linda porque isso já é ali no final da idade média quando a mulher já estava totalmente excluída e a questão por exemplo o Malmé no século VII lhe deu a mulher uma condição melhor proibindo infanticídios a mulher podendo participar da herança a mulher podendo prestar depoimento em juízo então para a época foi um avanço o islamismo representou um avanço em relação ao tipo de sociedade que existia no mundo da península arábica o que a gente observa é que os discursos são alterados conforme os interesses políticos e econômicos e a religião é apenas usada para justificar este ou aquele posicionamento o que a gente pode pensar aqui professor assim no nosso momento atual que não é de hoje em dia a gente pode pensar que já tem uns 30 anos mais ou menos que a bancada evangélica vem sendo construída no congresso enfim essa aproximação da religião no âmbito demasiadamente político que a gente até debateu no bloco anterior o que ela pode gerar na opinião do professor eu vejo com uma certa preocupação porque eu defendo o estado laico defendo a total liberdade religiosa eu acho que a partir do momento que você acha que pode salvar a minha alma em relação aos índios por exemplo ninguém veio perguntar para os índios se eles queriam ter suas almas salvas é muita pretensão de uma pessoa chegar para outra e tentar salvá-la você tem as suas crenças você deve manifestá-las mas eu desconfio muito sabe desse moralismo exacerbado há sempre nesse moralismo exacerbado uma hipocrisia descomunal tentar trazer visões religiosas para dentro da escola para dentro da escola eu acho que a escola é um espaço laico a escola é um local onde as ciências devem ser ensinadas onde as diversas correntes filosóficas devem ser discutidas e não ser um terreno de proselitismo religioso pessoas que falam em escola sem partido elas querem uma escola com o partido o partido delas é impossível fazer política sem isso o ideal é que você tenha uma ocasião me perguntaram o que eu achava de ensino de religião nas escolas eu até acharia interessante uma disciplina de cultura religiosa mas é muito difícil você encontrar pessoas com condição de lecionar essa disciplina uma história das religiões eu posso falar um pouquinho da história do cristianismo e do islamismo mas eu não conheço o hinduísmo eu não conheço o budismo então eu acabaria privilegiando aquilo que eu conheço então vai dar aula lá de história das religiões um sujeito que é católico vai puxar a sardinha para os católicos então se você tivesse uma coisa assim abrangente que a cultura religiosa pudesse desfilar com as várias facetas porque as religiões tem uma parcela fundamental na história da humanidade uma riqueza muito grande quando a gente fala da bíblia tem textos maravilhosos assim como o Alcorão e claro que muitas pessoas que professam determinadas crenças religiosas são pessoas fantásticas que fazem o bem que procuram levar coisas boas também mas existem é claro como sempre aqueles que vivem das religiões que usam as religiões mas o fundamental eu acho é a liberdade inclusive de não crer a liberdade de não acreditar aqui no Brasil eu vi uma pesquisa que as pessoas votariam pouquíssimos votariam num ateu elas fazem uma confusão como se uma pessoa que é ateia não tivesse de moral de ética a ética é uma construção que não precisa ter relação com a religião inclusive uma pessoa boa ateia eu até a considero mais porque essa pessoa não está esperando ser contemplada lá no outro lado da vida se é que ela existe perfeito professor agradeço muito a sua participação hoje aqui nosso tempo felizmente já chegou ao fim mas enfim acho que foi uma conversa super interessante aqui sobre sobre esse tema que enfim poderíamos ficar muito tempo debatendo e evidentemente respeitando sempre as visões diferentes das nossas a tolerância em todos os sentidos muito bem muito obrigado professor você é sempre muito bem-vindo aqui conosco bom o nosso programa de hoje chega ao fim lembrando que você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no site noevo.org.br o Noevo Debate é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná a programação completa da nossa TV está no nosso site tv.ufpr.br agradeço muito sua companhia e audiência e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto